O povo se lembra que o governo do PSDB quebrou o Brasil por três vezes, que praticou as maiores taxas de juros de toda a história. Num determinado momento chegou a ter taxa de juros de 45%, enquanto nós não, nós reduzimos as taxas de juros e elas hoje são as menores da história. Desempregou em torno de 11,7%, o desemprego era 11,7%.